Eu não sei de nada Você entende a minha postura Não tem jeito não, não tenho compostura Eu já fazia barulho Há dez mil anos atrás Eu não tenho passado, eu não tenho futuro Se estou encapetado e enxergo no escuro Se você perceber a minha loucura Um alucinado num estilo só meu Pode falar por aí Que o maluco sou eu Eu já fazia barulho Eu não tenho passado, eu não tenho futuro Se estou encapetado, enxergo no escuro Se você percebeu a minha loucura Um alucinado no estilo só meu Pode falar por aí Que o maluco sou eu Se você percebeu a minha loucura